Tudo dois não tem vez, a baixada dá três, no inferno e a gente meme é o bloco do mano Onde dos taca bala, que não aceita a mancada, vacilou vai virar notícia no plantão, baixada Então pode avistar, geral de pé no chão, corola que é balaiada junto com o gordão Tenho de camarada, bafo e o 3B, Kelvin, o bote, o maconha com mano VT Produto vende muito, maconha e cocaína, lança perfume black, lança tem loló e balinha Balão caiu ao bicho, rolé no quarto roda, a piranha perde a calça Quando vando vê a tropa, o que elas querem, nós sabe, mas na tranquilidade Tem que ser tudo no sigilo, pique sem saudade E pra ser emocionada, mulher de amigo peso Se vacilar, levar um pau e ficar sem cabelo Por liberdade eu peço, pois cria fundamento Enquanto isso, nós aguarda o mano cheque velho Só mano atitude, disposição também Tropa dos taca bala, não rende pra ninguém Pois nós somos leal, ao mano de brigário E pelo mano, nós somos estruturados Tropa dos pé no chão, que velho quebra tudo É os filhotinho do canela, terror de morrago E tal pra confirmar, pode fazer o três Tropa da baquiada, é o estacado humano rei E tal pra confirmar, pode fazer o três Tropa do inferno, é o estacado humano rei Tudo dois não tem vez, a baixada tá três No inferno e a gente meme é o bloco do humano rei Onde dois taca bala, que não aceita a mancada Bacilou, vai vir a notícia no plantão Baixada, então pode avistar Geral de pé no chão Corola que é balaiada junto com o gordão Tenho de camarada, bafo e o 3B Que é o vinho, o bote, o maconha com o mano VT Produto vende muito, maconha e cocaína Lança perfume, black lança, tem loló e balinha Balão caiu ao bicho, olha no quarto, roda A piranha perde a calça Quando vando vê a tropa, o que elas querem, nós sabe Mas na tranquilidade, tem que ser tudo no sigilo E o pique é sem saudade E traz emocionada, mulher de amigo peso Se vacila, leva um pau e fica sem cabelo Por liberdade eu peço, pois cria fundamento Enquanto isso, nós aguarda o humano cheio de velho Somando atitude, disposição também Tropa dos taca bala, não rende pra ninguém Pois nós somos leal ao manto de vigário E pelo humano, nós somos estruturados Tropa dos pés no chão, que vê aí quebra tudo Nós filhotinho do canela, terror de morrago E tal pra confirmar, pode fazer o 3 Tropa da baquiada, é o estacado humano rei E tal pra confirmar, pode fazer o 3 Tropa do inferno, é o estacado humano rei Tropa do inferno, é o estacado humano rei